Fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Comigo está ótimo, espero que esteja tudo bem com você, eu quero dar uma ótima notícia no dia de hoje, dia 1º de julho, quem aproveitar, aproveitou, quem não aproveitar, não aproveitou. Muitos me perguntam o seguinte, professor, há uma forma eu ter uma renda extra trabalhando na área da segurança, sendo porteiro, vigilante, que eu não preciso sair do meu trabalho, ter uma renda extra, com certeza, eu já falei isso em algumas lives, e aqueles que aproveitaram hoje, está tendo uma renda maior do que o seu salário, que é a área de despachante bélico, normalmente a gente conhece o despachante de automóvel, normalmente você procura um despachante quando seu automóvel, seu carro, sua moto foi apreendido, ou está com muitas multas, multas, ou tem uma situação que você não sabe resolver, aí você procura um profissional despachante de automóvel, não é verdade? E ele vai lá e tem o contato lá dentro do Detran, ele sabe as normas, ele sabe as leis, e ele consegue desenrolar, ele consegue aquela área burocrática resolver, e você paga um valor para ele, ele vai lá e resolve, está tudo certo, só que nessa área de despachante bélico, ele é aquele responsável, aquele profissional que conhece todas as normas na área de armamento, e você pode ser um despachante bélico, para ser um despachante bélico, isso ninguém vai te contar, ninguém quer que você saiba, para ser despachante bélico você não precisa abrir empresa, não, você não precisa ter um CNPJ, não, você não precisa afiliar a nenhum órgão específico, uai professor, como assim? É isso que o pessoal não quer que você saiba, você não precisa fazer cadastro no exército, na polícia federal, não, não precisa, você consegue entender? vou falar bem claro, para você ser um despachante bélico, você tem que ter duas coisinhas básicas, ter acima de 18 anos, e não ter antecedentes criminais, ponto, porque você vai ser o elo de ligação entre os órgãos competentes, que mede com armamento, e o seu cliente, vamos pensar que tem um cliente seu, ou alguém que você conheça, que vai falar assim, nossa, eu queria tanto ter um porte de arma, você conhece quantos que querem ter um porte de arma, talvez até você, mas, ah, mas há muita burocracia, porque o que sai na mídia, é muito difícil, ninguém consegue, aquela coisa toda, vai sair isso, é o que eles querem que você saiba, mas agora, estou falando agora, 2024, a legislação, ela tem caminhos, para que possa conseguir um armamento de forma legalizada, existem duas formas de você adquirir armamentos, ou através da polícia federal, ou através do exército, é isso mesmo, mas qual a diferença do exército com a polícia federal, vou te explicar, existem duas formas de você adquirir o armamento, polícia federal e exército, vou aqui simplificar para você, vou te dar uma aula, já sem cobrar nada, quando você quer uma arma para defesa, normalmente eu falo assim, eu quero ter um porte, eu quero ter uma posse, não é? É uma arma para defesa, e quem mexe com arma para defesa, é a polícia federal, então quando você quer fazer um requerimento de porte ou de posse, eu vou agora buscar a polícia federal, e lá tem todos os trames legais, para que você possa dar entrada no porte e na posse, e eu vou te ensinar todo esse procedimento passo a passo, tá? Ah, eu quero uma arma para lazer, para esporte, aí é o exército, que você vai poder tirar o seu CR, o famoso CAQ, é isso mesmo, aí armas para o tiro esportivo, para colecionador, ou para caça, caça do javali, você pode ter espingardas, você pode ter armas curtas, armas longas, uma diversidade de armas, de calibres permitidos, o nome já diz, se é permitido, então você pode, diferente de outros calibres que não são permitidos, se não são permitidos, você não pode, ah, mas não posso, sabia que você pode ter armas com calibres restritos, por que que é restrito? Porque é para alguns, e quem são esses alguns? Para nós civis, para você cidadão comum, para colecionador, um exemplo, estou te dando um exemplo, então você consegue adquirir esse armamento, olha que interessante, e você pode usar ele em lugares também separados, no caso, clubes de tiro, onde tem ali uma, uma autorização do exército, para que você possa ali se divertir, fazer o tiro esportivo, mesmo com esses calibres restritos, olha que interessante, você não sabia? Não, então nós criamos, toda a nossa equipe, um curso específico, que é o curso de despachante bélico, esse curso de despachante bélico, para você ter uma ideia, olha, normalmente quando você compra um curso, você já comprou algum curso meu, normalmente tem ali 10 aulas, aulas de 20 minutos, 30 minutos, tem 10 aulas, você faz esse curso durante uns 2, 3 dias fazendo, porque são aulas gravadas, tem cursos meus, tem 25 aulas, agora o curso de despachante bélico, esse que eu estou tratando, tem tanta informação, que são 4 instrutores especializados em cada departamento, então você vai, nesse curso, você vai ter aulas específicas, só como porte e posse de arma, só como fazer o requerimento para você adquirir um porte, para adquirir a posse, Polícia Federal, então vai ter um especialista falando, para você ver a complexidade desse curso, vai ter outro instrutor falando sobre caça, como fazer via, de forma legal, do IBAMA, como faz essas caça, como que transfere essas armas, como que conduz, como é que faz todo o procedimento, vai ter outro professor falando só sobre CRs, de atirador esportivo, você está conseguindo entender o tamanho desse curso de despachante bélico? São mais de 60 aulas, tem aulas de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, vai depender do tema que está sendo abordado, é isso mesmo, e as aulas são gravadas, então não tem um dia para você começar, comprou e você já tem acesso a todas as aulas, e o melhor, você não precisa ter pressa para fazer, porque o curso é vitalício, o que é vitalício? Para sempre, é seu, você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser, é só voltar lá e ver e rever, é como se você estivesse assistindo uma aula aqui no YouTube, e o melhor, tem muita documentação que você não adquire na internet, não, você vai ter que recorrer a um especialista para ter esse documento, só que dentro do curso, nós já disponibilizamos esses materiais em PDFs, é só imprimir aquele documento específico para você preencher com os dados, no caso do seu cliente, e dar entrada junto ao órgão competente, ponto. E lá na aula, vamos explicar o passo a passo, ah, o meu cliente, ele tem uma arma, mas não é legalizada, como faz para legalizar essa arma? Tem aulas, não é uma nem duas, são várias aulas ensinando como legalizar essa arma, uau, é isso mesmo. Ah, tem um cliente que tem um acervo de armamentos, e a pessoa morreu, e agora, como que a gente faz para transferir esse acervo para a pessoa, o filho, a esposa, ou seja, aquelas pessoas que agora são herdeiras. Como que faz esse procedimento? Está lá no curso. Então, a gente vai ensinando tudo sobre armamento de forma legalizada, atualizada, e além do curso, nós damos um suporte para os nossos alunos. Qual suporte? Via WhatsApp. Ah, estou com uma dúvida aqui, bem específica, eu não entendi essa aula. Você vai me chamar no WhatsApp, e eu já vou direcionar você para aquele assunto específico, aquele profissional, que vai esclarecer essa dúvida para você. E é uma área muito lucrativa. Um exemplo. Alguém me procura, fala assim, professor, quanto é para tirar um porte? Eu posso cobrar o valor que eu quiser. Entendeu? Ah, posso. Como que faz para comprar um armamento? Eu posso cobrar o valor que eu quiser, porque é de uma forma autônoma, não existe. Um sindicato, uma taxa específica que o governo soltou? Não. Eu sei dos valores que vai ter aqui os custos operacionais, de tirar as guias, de fazer os procedimentos, é um valor. Agora, o que eu posso cobrar de mão de obra? Agora, a pergunta que eu faço é, ele vai encontrar qual outro despachante? Não tem concorrente. Ah, vou fazer um orçamento com esse despachante, vou fazer com aquele outro despachante. Não tem tantos profissionais no mercado. Não é igual você entrar dentro da oficina mecânica e falar, quanto é para arrumar essa peça no meu carro? Ah, não. Ficou caro. Eu vou levar em outra oficina. Oficina tem em qualquer esquina. Agora, despachante bélico? Não tem em qualquer esquina. São poucos profissionais nessa área específica. Então, você pode cobrar mil, dois mil, três mil, quatro mil. Vai depender da sua região, do local que você está, do valor que você acha que o seu cliente tem condição de pagar. Pronto. Simples assim. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar no nosso site. Lá vai ter o tema de todas as aulas e vai ter o valor que nós cobramos no curso. O valor hoje caiu demais. Antes, o curso era R$3.900. Quem comprou, às vezes, vai ficar até chateado em ver isso aqui. Mas agora, o curso, ele está no valor promocional de R$1.800. Que é um valor, praticamente, que eu cobro de um aluno, ou melhor, de um cliente, para fazer um CR, um exemplo. E lá você vai ter toda essa expertise. E outra coisa, vai ter um certificado. E esse certificado original, válido nacionalmente, para todo o Brasil, te fazendo esse profissional. Então, basta que você tenha acima de 18 anos e não tenha antecedentes criminais. Eu sei que a maioria que está vendo esse vídeo vai começar a me perguntar através do WhatsApp. Que o WhatsApp vai estar aqui embaixo também. Mas, aonde eu afilio? Nossa, mas eu tenho que ir a algum órgão. Nós fomos catequizados, ensinados e doutrinados que nós dependemos do governo para tudo. Não, o governo tem que me disciplinar, tem que me algemar, tem que me colocar aqui umas normas, costumes. Porque eu não dou conta de fazer as coisas só. Presta atenção, você pode ser um despachante de forma orgânica. Ser um despachante. Trabalhar de forma para você. Simples assim. Consegue entender? Basta que tenha 18 anos e não tenha antecedentes criminais. Você vai ser o elo de ligação entre o órgão competente e o seu cliente. Você vai ser aquele que vai fazer o meio de campo. Pegando o documento do seu cliente e abastecendo aqui o sistema. Pegando o sistema da Polícia Federal, do Exército. E eu vou estar te ensinando lá. Então, não tem como eu explicar aqui em um vídeo de poucos minutos aquilo que eu ensino horas e horas e horas falando passo a passo, explicando. Falando, você vai ali, faz o download desse documento. Preenche dessa forma, preenche daquela forma. Então, hoje, esse valor de R$1.800 ainda pode ser dividido no cartão em até 12 vezes. E outra coisa, você pode pagar via boleto ou via Pix. Clica no link embaixo que você vai entender. Lá no site está tudo bem explicadinho, tudo bonitinho. Então, seja você um despachante bélico e comece a trabalhar. Você não precisa sair do seu emprego. Trabalhar de forma autônoma, fazendo o famoso bico. Tá bom? Forte abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida. E o link está aqui embaixo. Deixa eu ir nessa aí. Que le abraço. E o link está aqui embaixo. 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 Obrigado.